E aí galera, tudo bom? Aqui é o Areson, conhecido como Ares, professor na casa de quadrinhos de pintura digital e de ilustração digital, como também colorista de HQs, homens, né? Então é o seguinte, hoje a gente está fazendo o teste aqui da Huion, que é um tablet chinês, é o Niu 1060 Plus Graphic Tablet, é um tablet, assim, excelente, como vocês mesmos podem ver. Porque, principalmente, não perde nada para a concorrência. O nível de pressão é excelente, como vocês mesmos podem ver aí, quando eu estou trabalhando. Ela tem um diferencial, que é uma memória, que vem dentro dela de 8 GB. Vem um slotzinho e vem esse cardzinho de memória. E isso facilita muito. No meu caso, por exemplo, eu estou usando para terminar um trabalho, que eu, às vezes, começo no escritório e trago aqui nos momentos de intervalo das aulas e dou continuidade ao trabalho, sem ter que trazer um HD nem nada, simplesmente, somente dentro da tablet. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no meu escritório. E aí Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no meu escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Eu salvo ele lá mesmo e depois, em casa, dou continuidade a ele no escritório. Mais um novo programa. E aí 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 E aí